Nós estamos aqui também com a pergunta do Carlos Renato. Ele também faz outra pergunta aqui. Para se fazer reflexo na água, o mais importante são as cores ou a forma das pinceladas? Carlos, na verdade, as duas cores são importantes. Mas, se você conseguir dar um efeito de pincelada, copiando, entendeu? E chegando mais próximo ao que está refletindo, de repente, qualquer cor que você venha colocar, você vai conseguir dar um efeito. Então, é um ponto relativo, tá? Vamos supor aqui, eu vou te dar um exemplo, tá? Então, você tem uma casa, uma árvore, né? Aí, você tem lá a casa verde, não, vou pôr a árvore verde, a casa vermelha. E aí, você tem um lado. Se você colocar os tons do reflexo, né? Copiando exatamente os dois elementos. Colocando o reflexo em tom de marrom, você está falando que a água é amarrosada. Então, nem sempre, tá? A cor do reflexo, dos objetos, né? Tem que ser exatamente a cor real. Eu acho que deu para vocês entenderem aí, não deu? Então, as duas coisas são importantes, as duas coisas. Mas, nem sempre a cor seria tão importante. E aí, eu acho que deu para vocês.